Lojas do Brasil, de vestuário, de tudo, me patrocinem, por favor. Eu não aguento mais usar vocês e não poder falar que são vocês porque eu comprei, caro. Me ajuda. Aí, ó, as pessoas ficam perguntando o que eu tô usando e não é... Eu não tô inventando isso, tá perguntando mesmo. Você pode ir lá na minha foto, lá e ver os comentários, não é me perguntando no direct, não. Mas, por favor, gente, vamos ajudar a Amarilinha. Tá muito caro roupa pra fazer show, neon, sandália. E eu ando ficando cada vez mais vaidosa, tá complicado. Me ajuda, patrocina a Amarilinha. Ó, e quem quiser mandar qualquer presente pra mim, vou deixar o e-mail da Selma aqui. Vocês falam diretamente com ela. Ela me prometeu que vai ser assídua no e-mail e vai falar com todo mundo, tá bom? Pode mandar, manda tudo. Comida. A pessoa tá me chamando de cara de pau aqui, ó. Tá me chamando de cara de pau. Tá matando, roubando, me prostituindo, mas eu tô aqui pedindo patrocínio pra vocês. Mas fala o seguinte, vamos pedir pra equipe também. A gente, aí, são quase 40 homens que tem a Selma também com a mulher. Mas aí, aproveite que tá aí. 39 mais um. E a Selma também, aí, ó. Manda pra gente também, ó. Roupa, tudo que a gente tá sentando. Alimentação, bebidas. Tique de alimentação. Fazendo de gato pra dar pro cachorro. Não, gente. Mas eu tô pedindo, é claro que nós vamos fazer uma propagandazinha. Postar aqui o seu link. Só que o Instagram. Só de receber. Recebido. Galinha pra chaca, mano. Esse, galinha pra chaca. Vamos mudar tudo. Galinha. Galinha. Nós tá precisando de galinha pra chaca na nossa. Todo dia morre uma galinha na chácara e ninguém sabe quem é que tá matando. Morre? É, é, é. Agora você pensa. Alô, os caseiros da chácara aí, ó. Tô ligado, viu? Tô comendo galinha caipira todo dia que eu tô sabendo. Tô comendo galinha caipira todo dia que eu tô sabendo. Tô comendo galinha caipira todo dia que eu tô sabendo. Tô comendo galinha caipira todo dia que eu tô sabendo. Obrigado.